Música Salve, salve rapaziada do canal mano Pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece velho Eu sou o Fabio Gameplays, gravo vídeos aí atualmente de Android pra vocês, tá ligado rapaziada? Bom mano, pra você que tá chegando aqui no canal agora velho e não é inscrito mano Já vai nesse botãozinho vermelho aí embaixo, já quero ver todos vocês se inscrevendo no canal agora, beleza mano? Ativando o sininho, não esqueça também de tá deixando o like nesse vídeo, beleza? Porque o seu like ajuda bastante, fechou? E não se esqueça rapaziada, depois que você deixou o like, mano, passa lá no meu Instagram, beleza rapaziada? Porque o Instagram é a rede social que eu mais fico ativo pra vocês, fechou nego? Então é o seguinte mano, eu já tô aqui pra trazer mais uma notícia de 171 pra vocês É a primeira notícia de 2019, porque de 2018 a gente finalizamos lá com duas notícias, beleza? E demorou bastante pra sair notícia do 171, mano, e até que enfim, nego Hoje eu tô aqui pra trazer duas notícias pra vocês em um vídeo só Não vou separar outro vídeo, senão vai ficar muito chato, é bom já falar logo em dois, né mano? Como vocês sabem mano, 171 é aquele jogo que todo mundo aguarda Todos rapaziada, sim, todos nós aguarda o lançamento dele E parece que em agosto, mano, vai lançar aí uma beta dele, né mano? Uma, parece que é uma pré-alfa, né mano? E mano, quando liberar rapaziada, pode ter certeza que eu vou tá trazendo a notícia pra vocês, fechou? Isso você tem que deixar bastante like, beleza rapaziada? Então mano, a notícia de hoje, velho, é de pedestres e veículos, mano Vou botar aqui um trechinho pra todos vocês estarem vendo, rapaziada Como que tá ficando o bagulho, o bagulho tá insano, fio Como vocês estão vendo aí rapaziada, dá um link pra vocês aí, mano É a mecânica, né rapaziada, de pessoa, dos pedestres ali andando, né mano Dos carros e etc, mano Velho, tive que trazer essa notícia pra vocês, pra vocês ficarem sabendo, rapaziada Pra vocês ficarem tudo, mano, atualizadinho sobre o 171 E pode ter certeza que tudo que atualizar no 171 eu vou trazer aqui no canal, mano Então você já pode se inscrever agora, beleza? Então rapaziada, o jogo, mano, vai ficar muito top mesmo, velho Comenta aí qual é a sua opinião, fechou rapaziada Sobre essa nova atualização Não é a nova atualização, rapaziada É um novo, um novo teaser, né Vamos dizer assim, que eles soltaram pra gente, mano Então rapaziada, tá muito top mesmo, mano, tá ligado? Se liga aí pra vocês aí, mano, os pedestres andando Tudo certinho, mano, tudo na linha assim Os caras fazendo tudo certo, mano Você é louco, tá muito top mesmo, mano Então rapaziada Como vocês estão vendo, tem uns carros ali andando, né mano Um atrás do outro A questão de mecânica dos veículos, né rapaziada Eles iram ali, é, um atrás do outro Questão de tráfego, mais de tráfego ali Como que tá o tráfego, tá bem top, mano Tá ligado? Eu curti demais Então, mano, é isso, tá ligado? Agora vamos pra segunda notícia, beleza? Que é a mecânica de dano e colisão entre carros Beleza, rapaziada? Vocês tinham que saber dessa Sim, mano, vai ter também, tá ligado? Eles mostraram pra gente como que tá É o dano de veículos Quando você bate no teu carro, né rapaziada Quando você bate numa parede Fechou? Vocês vão ver aí agora Se liga aí, rapaziada Como é que tá o carro Todo regaçado, tá ligado? Ele bate, mano Os vídeos chegam a poca ali Muito realista mesmo, cara Sim, mano Os caras da Beta Games Group Estão trampando bastante em questão de realismo, né rapaziada? Então quero dar os parabéns aí O pessoal da Beta Games Group, mano Beleza? Rapaziada Mano, essa atualização Esses teasers que eles soltaram pra gente, mano Meu Deus do céu, velho Que bagulho top, mano Como vocês tão vendo ali O carro tá batendo, né rapaziada? Pra vocês verem como que vai ficar o carro Quando você bater em alguma coisa Se você bater em outro carro Se você bater em uma parede Mano, o bagulho vai ser muito realista Que nem na vida real, rapaziada Bateu, estourou tudo, mano Não tem essa de Igual no GTA, rapaziada Você dá 10 batidas com o carro O carro não Vamos dizer assim O carro não Ele nunca para, né rapaziada? Você sempre continua a ficar Você sempre tem como ficar andando com ele ainda, mano Tá ligado? E creio eu que isso num 7.1 já vai mudar Se você der acho que umas 3 batidinhas Umas duas ou até uma, mano O carro já era, nego Não tem como você andar mais É só levar pro guincho E já era Apaga o cuserto, filho Então, rapaziada Basicamente é isso aí, tá ligado? Comente aí sua opinião Sobre a mecânica de veículos, beleza? E outro lá Que é dos pedestres É do tráfego do jogo, né rapaziada? Então é bastante importante Você tá comentando, beleza? Porque o seu comentário aqui Ele ajuda bastante A sua opinião, né velho? Comente aí Quem sabe os caras da Beta Games Group Tão analisando os comentários da galera Comentando Vocês comentando o que vocês estão achando E eles lá, mano Observando demais, beleza? Porque, mano O que importa é o comentário do público Sempre isso Como eu sempre falo Em todos os vídeos Fechou? Então, rapaziada Basicamente é isso aí, mano Tá ligado? Essa é a notícia Que eu vou trazer pra vocês Então é isso aí, mano Tô ficando por aqui Um forte abraço Até a próxima E valeu, mano Como seria se um jogo de mundo aberto Fosse desenvolvido e ambientado no Brasil Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Em 171, todos os imóveis e estabelecimentos possuirão interiores únicos e interagirentes, Trazendo um ambiente de ativos Trazendo um ambiente ainda mais explorável e rico em diversidade Mas atenção Tenha cuidado durante suas explorações para não entrar aonde você não foi chamado Praticar roubos e invasões poderá trazer problemas não só com a polícia, mas também com as gangues locais Apostando em um novo sistema de perseguição, 171 também oferecerá perseguições com gangues Portanto, tenha muito cuidado, pois diferentemente das forças da lei, os criminosos não têm regras a seguir Não conte com a sorte Esteja sempre preparado Melhore sua precisão nos disparos Se exercite Seja furtivo Forme gangues Enfim, promova seu status e experiência das mais variadas formas Enquanto você conquista sua reputação nas ruas em 171 Chavão No estilo louco, sempre dando pedido Chavão Fala bem comigo, quero ver se você sobrevive Chavão Na favela é um por todos e todos por um Chavão O ganto é minha vida, só os forte e cola junto Chavão No estilo gangstar Chavão No estilo gangstar Chavão Suspeito pros policiais, o terror dos carros fortes Nave socada com um Zaro 20 Chavoso Debaixo do capô, um monstro com ronco nervoso Conhecido em várias quebras, becos e vielas Especialista em fugas Dentro das favelas